E naquele trechinho do texto da aula passada, que o Marques faz a análise social e econômica da sociedade e percebe que existe uma luta de classes. Nós conversamos na aula passada, algumas aulas nesse sentido aí. Então, percebe que tem um problema social. Tem pessoas ricas e pessoas pobres. Normalmente, as pessoas ricas que estão no poder. E, normalmente, as pessoas ricas se aproveitam do trabalho das pessoas pobres. Então, é um problema social que existe. Esse problema social, por acaso, ele se tornou um pouco mais evidente e de uma discussão oficial num evento ocorrido em 1917 na Rússia, denominado Revolução Russa. Foi um movimento, uma situação em que, na história, os trabalhadores conseguiram, de alguma forma, uma representatividade política. E por que isso é tão importante para falar na Rússia? Porque quantas e quantas greves não aconteceram na Inglaterra durante a Revolução Industrial? Quantos e quantos manifestos de trabalhadores não ocorreram lá? Mas nenhum deles teve a mesma proporção de representatividade que teve o manifesto bolchevista lá na Rússia. Tanto que se estabeleceu uma forma de governo nova, alterada, que iria contra todo o resto do mundo. Contra todo o princípio liberal capitalista que o mundo já estava vivenciando. Entendeu? Então, por isso tem essa importância. E, por mais que ali não tenha acontecido aquilo que o Marx tinha escrito, está muito próximo àquilo que ele escreveu. Entendeu? Por mais que o que aconteceu na Rússia não foi fiel ao que o Marx escreveu, aquilo que aconteceu lá foi baseado nas ideias marxistas. E dentro dessas ideias marxistas, tem uma situação para a gente poder pensar e refletir. E um encaminhamento. Encaminhamento. O encaminhamento é como fazer para acabar com o problema das desigualdades. Essa resposta a gente já tem na ponta da língua, não tem não? Conforme o estudo que nós já fizemos, de acordo com o Marx, o que é preciso fazer para acabar com essa desigualdade social? Quem lembrou o termo que ele utilizou para falar isso? Professor, senhor, pode repetir para mim, por favor, a pergunta que travou aqui? De acordo com o Karl Marx, o que pode ser feito para acabar com as desigualdades sociais? O Enzo quer dizer? Sim. Desligou de novo, Enzo. Então, gente, quem lembra do conceito, enquanto o pessoal do Enzo lá liga para ele o microfone? Não pode ter prioridade privada? Isso. Só corrigir na primeira palavra aí. É propriedade. Então, conforme o Marx, o início de todo o problema da luta de classe, toda a luta de classe... Volta aí, professor. Fala, Enzo. Desculpa te interromper, eu cheguei agora na aula devido à questão de internet e outros problemas que está tendo aqui em casa. O senhor poderia me explicar o tema que o senhor está falando na aula, só como um breve resumo? Não, nós só estamos discutindo o início mesmo, percebendo que o socialismo nasceu lá na Rússia e o socialismo foi justamente uma alteração na forma de governo em que teve a participação dos trabalhadores, uma participação popular, de modo que foi totalmente diferente do que acontecia no resto do mundo, que é capitalista, que é liberal. E aí, nós estamos dizendo também que esse socialismo que aconteceu na Rússia, apesar de não ter sido 100% fiel ao Karl Marx, o que ocorreu lá foi com base nas ideias do Karl Marx. E olhando para o Karl Marx... Sim. No caso, o socialismo aí na Rússia, essa revolução, colocou o povo em si, colocou eles no poder, certo? Depois, eles pararam de... Certo. Depois, eles pararam, tipo assim, de atender essa massa da população. Não necessariamente, mas... Qual... Porque aí teve os dois movimentos lá, né? Você está referindo ao primeiro movimento ou ao segundo movimento? O segundo. O segundo. Não, então, no segundo, ainda assim, por mais que nós temos um governo estabelecido, oficial, ainda temos as ideias evidentes de que precisa ser atendido os trabalhadores. E não pode se beneficiar e nem dar brecha para os grandes liberais usurparem as condições dos trabalhadores. A única questão é que quem controlava isso é o Estado, no socialismo russo. Então, eu não sei... Pode até ser, né? Mas eu não sei dizer quais referências que eu já estudei. Não podemos dizer que os trabalhadores receberam um golpe lá. Eles foram enganados lá na Rússia com o movimento socialista. Na verdade, é o contrário. Assim, com o decorrer dos anos, a gente viu o derrubado do muro de Berlim, né? Uma da... Depois da Segunda Guerra Mundial. Mas, tipo assim... Bem depois, né? Um contexto diferente. Ô, Caio. Sim. Tem uma má notícia para o senhor. Meu celular está 5% e minha mãe pegou meu carregador e levou para o serviço. Ah, e a má notícia é para mim. Uai, não sei. Vai perder um aluno estudioso para caramba, hein? Ah, não. Aí está certo. É verdade. Você está... Ô, meu Deus. Como é que vamos fazer? Não, se acabar... Se eu não te ver aqui mais, eu vou parar com essa aula. Não vou dar essa aula sem você aqui. Não, eu sei que eu sou importante, mas não precisa disso. Eu sei que eu sou importante, mas não precisa disso, não. Tá bom, então. Então, tomara que esse 5% ele se multiplique. E ele dure até... Até 4%. Até 4%. Ah, não. Isso aí agora já era. É o fim mesmo. Você não vai ter recurso para essa bateria sua, não. Mas, hein, meninos. E, Bruno, uma coisa que eu fiquei pensando demais na última aula nossa é aquela questão, assim, de que às vezes a gente vai estudando e aí a gente fica pensando, será que isso é certo? Será que isso é errado? Será que isso é bom? Será que é ruim? Será que eu quero para mim? Será que eu não quero para mim, né? Então, assim, eu quero só reafirmar o que nós dissemos na aula passada precisa ficar claro para vocês. Eu não tenho ninguém aqui falando para vocês. Gente, o que vocês acham que nós vivemos o socialismo de agora para frente? Ninguém disse isso e eu tenho certeza que não vai dizer. O que nós estamos dizendo aqui? O que foi o socialismo? Como que foi o socialismo? Ou o que é o socialismo? Porque ainda existem ideias socialistas por aí, atualmente. Entendeu? Então, seja, que fique claro essa situação. A gente está buscando aqui o conceito e entender esse conceito, claro. Aí eu queria muito que vocês continuassem perguntando, comentando, para a gente verificar esses pontos aí. Na aula de hoje, eu tenho preparado aqui uma tarefinha. Eu vou liberar vocês aqui a pouquinho para fazer durante uns seis minutos, mais ou menos, para vocês escreverem um parágrafo bem escrito, mas naquele limite lá do mentimento que a gente faz, né? Sobre esse tema, essa questão aí, com base aqui no texto mesmo. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês a parte do texto, que é, deixa eu abrir aqui, essa aqui. Então, é a aula 36. Eu coloquei lá no GR8, olha, dia 23 do 4, tá? Então, na sexta passada, e a gente vai suspendê-la hoje. E na semana que vem a gente vai ver outra coisa aí. Então, nós tivemos aula na sexta-feira, na quarta-feira, e eu vou colocar aqui a aula que hoje. Então, gravação de sexta-feira, gravação de quarta-feira, e aqui vai estar a gravação de hoje. A frequência está aqui também, tá? Quando precisar, quando for a hora, e na verdade já está até aberta, se eu acho já está até aberta, já podem fazer a frequência assim que vocês quiserem. E aqui, olha, nesse ponto, vai descendo, 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 até chegar aqui, nesse ponto. Como resolver as desigualdades? Como resolver o problema da desigualdade? Entendeu? Aí, eu quero estar... Se for a sequência, eu não consigo cuidar, porque na hora que eu vou clicar para poder entrar na sua frequência, na hora passada também deu esse mesmo problema para mim. Na hora que eu fui clicar para entrar, caiu, foi o link da sua aula, não caiu o link do seu blog. Mas é isso mesmo, Enzo. Aí, o que acontece? Você entra no blog, olha só, está olhando para a minha tela aqui? Entra no blog, aí tem as informações aí, olha. Clique aqui para entrar na aula, mais embaixo um pouquinho, clique aqui para registrar a sua frequência na aula online ao vivo. Pois é, eu sei, mas caiu na aula direto, direto do link do TINIS, nem choveu a pressa essa tela do seu blog aí para mim. Neto, onde é que o senhor... Nem para mim. Professor, o que ele está querendo dizer é que o senhor sempre coloca o link do blog lá no GR8, e a gente entra pelo blog. E dessa vez não estava, o senhor colocou o link da aula. E o Enzo, o link do blog, o professor colocou lá no grupo, no grupão geral dos alunos. Na semana passada foi no grupo dos alunos do nono ano, né? Mas a gente coloca aqui no chat, aqui hoje, né? Só para ficar tranquilo esse ponto aí. E aí eu queria, então, liberar vocês, são três parágrafos. Nós temos aqui agora 15h43, e aí eu queria que 15h55, 12 minutos aqui, ó. 15h55, vocês, então, tenha escrito o parágrafo. Bom, eu acabei de pôr no chat, aqui do TINIS, e Enzo, aí eu vou te mandando no seu privado, no seu WhatsApp. Acho que fica mais fácil assim, dessa forma. Isso é a frequência. Aí agora, não sei se tem alguém para te ajudar aí, Enzo, nesse momento, para você fazer a atividade que eu estou... Ah, ô Enzo, o link já está lá no seu WhatsApp, viu? Você vai usar aquele mesmo link que eu te mandei naquele outro dia. Está claro, Enzo? Ah, tá, porque tem professor que manda o link do dia, né? E o seu não muda não, continua o mesmo. O seu não muda não, continua sempre o mesmo link. O meu vai ser sempre o mesmo, até que mude, tá? Ah, por enquanto... Podia que mudar, mas por enquanto não mudou não. Professor, e como eu mandar o link do seu blog? Então, agora, nesse momento, eu vou colocar aqui no nosso chat, o link do blog. E aí, o próximo link que eu vou mandar, é o link da tarefa, da atividade, para a gente fazer em aula aqui agora, 10 minutos, 11 minutos nós temos agora. Até 15h55, a gente retorna, para a gente, então, ler o que vocês escreveram lá, e comentar alguma coisa. Certo? Alguma dúvida? Professor, peraí, eu não entendi, o senhor vai colocar a atividade aqui no chat? Isso. Aqui no chat. Aqui no chat. Né? Então, agora... Você pode mandar no grupo? Posso mandar no grupo também. Aqui é o nosso terceiro link, agora está no chat aqui, é o link para responder a pergunta. E a pergunta vai ser com base, naquele texto do blog lá. Né? E lá na pergunta, eu coloquei uma, uma imagem com um textinho também, que faz parte. E aí, então, essa leitura. agora são 15h50 e 45h. Então, 15h55 a gente retorna com as respostas, tá? Então, eu vou pular no grupo, conforme a Maria Luísa solicitou. Nono ano. Então, vamos lá fazer com muito cuidado, muito carinho, né? E aí, se alguém tiver dificuldade de entrar lá, aí me fala aí. Professor, que nem o senhor falou, o texto sobre a desigualdade está no blog, né? Né? O que o senhor colocou aqui? Isso. Ah, tá. Obrigado. 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 Nossa, já teve gente, já respondeu. Que rapidez. Pessoal, não é tão... Ó, quem está respondendo aí, pensando em responder só uma palavra, três palavras, por favor, vamos fazer um discurso. Explica. explica o que está dizendo, tá? Tá? Explica. Tá? andedra o que está dizendo, tá? Pessoal, Professor, eu não sei se está certo Mas eu peguei uma frase Eu estava lendo lá no blog Eu peguei uma frase do blog, pode? É, mas aí você comentou com as suas palavras? Não, aí eu tinha pegado Porque lá no blog está mais explicativo Mas eu posso colocar com as minhas palavras aqui É, mas o importante é Você pode até pegar de algum lugar Mas aí você tem que colocar a sua explicação junto, entendeu? Tá bom, então, obrigado Professor? Sim? Eu posso colocar um pouco a minha opinião Sobre o que eu entendi, sabe? O que eu acho que é lendo? Tá, isso é o mais importante Porque o que eu coloquei É o que eu, tipo, interpretei do senhor me explicando Eu não sei se o meu pensamento igual eu vou colocar aqui Vai ser o certo, entendeu? Tá Mas aí o que acontece? Você vai tirar a sua prova da onde? Do texto Então você teve uma interpretação de uma fala Agora você vai, com base no texto, dizer o que você tem que dizer E aí você, junto com isso, você coloca o que você quer dizer Eu só quero que você entenda isso, Maria Luiz A gente quer falar alguma coisa A gente usa um texto Usa uma palestra para a gente poder dizer aquela coisa Que você está querendo dizer Aí vai ser certo Vai ser verdadeiro, né? Mesmo que as pessoas não concordem com você Professor, no final é para colocar o nome? Isso, não se esqueça do nome Tá bom Ou no início, tanto faz E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Professor, essa imagem que o senhor colocou é uma resposta também? É, é uma análise que o Karl Marx faz. Legenda Adriana Zanotto Agora que eu preciso achar o Enzo aqui, eu não acho Professor, eu vou enviar a minha agora E o senhor pode ler e falar se o meu pensamento igual eu interpretei o texto está correto? Não, mas nós vamos chegar lá Põe o seu nome, põe o seu nome Porque aí logo a gente já vai ver isso lá Professor, se eu não estiver me achando, eu posso mandar um oi aí para você poder me encontrar Manda aí que eu já adiciono aqui porque eu esqueci de adicionar no outro dia Manda por favor Ah tá Tá bom, vou te enviar um oi aí agora Já temos 16 respostas E agora tá dando direitinho o horário que a gente combinou De 16 e 55 E aí Aí enquanto vocês querem Pode continuar fazendo, né? Quem tá fazendo Quem já terminou Você já mandou, Enzo? Até agora não chegou não, tá? Aí quem já terminou A gente volta aqui para a tela do Teams Que aí eu vou projetar aqui as mensagens que vocês escreveram Para a gente então ter uma ideia, né? Daquilo que vocês escreveram Antes de voltar para cá Eu queria dar uma olhadinha primeiro com vocês aqui na página do blog Né? Aí, aqui na página do blog Conforme o texto Agora chegou O texto do Rappu Então tá lá Então aqui a gente viu alguns pontos, né? E eu queria marcar esses pontos aqui com vocês Que aqueles pontos que vocês acharam mais relevantes Pode abrir o áudio aí para mim, por favor Quem puder A pergunta, olha Nesse primeiro parágrafo Qual foi o ponto relevante aqui que pode ser aproveitado? Alguém dá uma ideia para a gente? Como resolver a desigualdade? Professor No meu texto eu coloquei A parte dos trabalhadores terem um lugar na política Os trabalhadores Esse ponto aqui Qual que é? Deixa eu ver Acho que é no segundo parágrafo Ah tá, tudo bem Meu negocinho Por que as coisas não funcionam quando eu quero Então um Então aqui A esposa falou que A luta dos trabalhadores deveria mover-se em direção A tomada do poder político Isso resolveria o problema das desigualdades Aqui no primeiro parágrafo Vocês acharam algum ponto que poderia ser aproveitado para aquela resposta? Aqui tá falando por quê, né? O que o Karl Marx entende que é o problema? O problema é que nós temos desigualdades e problemas sociais E esses problemas vieram da onde? Da onde eles vieram, meninos? Do capitalismo Do mundo capitalista Das teorias capitalistas E a teoria marxista Percebeu que Que Essa situação Era injusta O capitalismo é injusto Precisa de transformação Que transformações são essas? Tem que ser transformações dialéticas Transformadoras entre os homens Uma grande transformação Aí o Paulo já falou pra gente aí Que seria que os trabalhadores fossem os políticos Os trabalhadores fossem os governantes Por exemplo Professor Sim Eu também tirei desse primeiro parágrafo A parte dos trabalhadores Tem a consciência Do estado em que eles estavam E buscarem Pra ter uma igualdade Eu coloquei isso também É Esse é um ponto que se chama Consciência de classe Tem muita gente entre nós Que é pobre Mas na hora de entrar na luta Pelos direitos Defende os ricos Ou defende o patrão Não tem a consciência de classe Que tem que defender a sua classe É um problema também Né? Aqui mais pra frente Vocês tiraram algum ponto daqui? Pessoal? Oi, professor Eu não tirei Olha só Aqui, olha A ditadura do proletariado Não seria mais necessária Porque a sociedade comunista Não teria Olha aqui, ó A sociedade Bruno já tá aqui de volta? Veja bem Nós tínhamos conversado sobre esse assunto aqui Olha A sociedade comunista Não veria sentido Em nenhuma forma De poder instituído O estado É um poder instituído Entendeu? Então aqui que é o erro da Rússia Do socialismo da Rússia Que nas ideias do Marx Seria eu Você Seus pais Seus tios Seus avós Todos nós Trabalhando E produzindo Para quem? Para nós Todos Nada de mais pra um Ou de menos pro outro Produção Igual Pra todo mundo Trabalhando Desenvolvendo O que é que o capitalista Fala? Ah, o socialista Ele quer ficar Só à toa O capitalista Fala O socialista Quer ficar Não quer trabalhar Você tá entendendo? É o problema aí Da rixa Entre esses dois mundos Desses dois lados E aqui seria A ideia Que o Marx traz Nós temos cinco minutos aqui Pra gente dar uma olhadinha Nos pontos Que os senhores escreveram 22 de vocês participaram Até agora Quem ainda não Participou Pode terminar de escrever aí Que chega Não tem problema Então vamos lá Olha As pessoas estão esquecendo De colocar o nome Né, gente? O comunismo e o socialismo Seriam uma forma De combater a desigualdade social Pois esses sistemas O foco era Se ter igualdade financeira social O ruim de se ter um sistema Igualitário É o que não funciona Um exemplo disso é Cuba Então precisaria aqui De explicar pra gente O que é que é Cuba Nesse sentido aí E o que é que não funciona lá E outra Socialismo Segundo Marx Não significa Que é o que aconteceu Em Cuba Não significa Que é o que aconteceu Lá na Rússia Como a gente tem falado Pra vocês aqui Entendeu? Então socialismo Conforme Marx Que aí é o problema Meninos Muitos de vocês Estão aí Falando que socialismo Ou A teoria do Marx É o que aconteceu Na Rússia Ou em Cuba Nós já falamos aqui Que não é Entendeu? Porque lá Em Cuba Lá em Rússia Nós temos um socialismo De Estado Na teoria do Marx Você viu naquele parágrafo lá O socialista Entenderia Que não precisa De nenhum poder instituído Porque todo mundo Teria consciência Suficiente Pra trabalhar E pra fazer O que é preciso fazer Sem precisar De um Sobrepondo o outro Um mandando do outro E um tirando proveito Do outro Percebe A diferença Do que está escrito aqui? Então Vamos pensar esse ponto aí Mais um sem nome O Marx então Propôs Resolver Distribuindo a riqueza E extinguindo as instituições De empresas privadas Sendo o povo Soberano Se for bem marxista Aqui Trocaria povo Por trabalhador Por trabalhador Seria o soberano Perfeito Ótimo Através do regime Comunista Em que a propriedade Privada não existiria mais E as classes sociais Também seriam extintas Porque não tendo Mais propriedade privada Não teria mais lugar Para as classes sociais Igualar as classes sociais Não ter um rico Ou pobre Isso mesmo A propriedade privada Por exemplo Sua casa Não é só sua Mas de todos Aí na verdade Pensa assim A criatividade Como é que seria No lugar de ter uma casa Só para duas pessoas morar Teria aí um grande hotelzão Aí Moraria aí Umas cinquenta Cem pessoas Entendeu? Então para que fazer Uma casinha Cercadinha Uma atrás da outra Vamos fazer logo Um quarteirão inteiro Né? E esse quarteirão inteiro Mora um grupão No outro quarteirão Mora outro grupão Esse é o pensar Ser como comunista Né? Nada de privado Nada de próprio Mas as coisas No sentido Mais coletivas Isso eu só Eu só estou citando Uma ideia aqui Não estou falando Que é assim No socialismo não Tá? Porque tem a questão Da família Né? Ainda tem O seu espaço privado Mesmo no socialismo Tá? A família tem Seus espaços privados A sua vida ali Interna Da família mesmo Ele queria uma sociedade Econômica Em que o grupo De trabalhadores Ficariam no poder Dividiriam Literalmente Tudo Com as empresas Particulares Passariam a ser estatais As propriedades Grandes Demais Ou sem uso Seriam divididas Ao pouco É por aqui mesmo Tá? Tá legal aqui O que vocês têm escrito Até aqui Agora eu tenho certeza Que vai começar Aqui as Os pontos Assim que vão Sendo repetidos É natural Muita gente Né? E o mesmo texto Então Empresa particular Passaria a ser estatal Sociedade econômica Igualitária Né? Esses pontos Que vocês vão colocando aqui A Mayra Foi a primeira Que assinou Até agora O seu texto Né? O mesmo nível econômico Né? E pra ter Esse mesmo nível econômico Tinha que implantar Um regime comunista Muito bem Eu vou baixar Todas essas Falas de vocês Aqui Né? E vou colocar lá Disponibilizado no blog Pra depois a gente Analisar Avaliar E tudo mais Mas eu Eu tô Pelo que eu posso ver Aqui A Maria Luísa Fez a propava dela Ela pediu pra ler Né? Então vamos ler Aqui nesse último Os 30 segundos Que restam Com as ideias igualitárias Colocar e tá E tá errado Pois é Mas a única coisa Que eu poderia Te sugerir aqui De pensar É o que Não seria uma coisa Assim Ah eu vou Falar pro rico Rico seja bonzinho Divide seus treinos Porque o rico Não vai fazer isso Isso não é próprio Das pessoas Então o que Que acontece O governo Faz Ninguém tem Nada Tudo é do governo E isso O socialismo Russo Não é o do Marques Não tá Agora tudo é do governo E o governo Distribui Com justiça Pra todo mundo Né? Então seja Uma desapropriação Mas enquanto Isso não acontece Não sei se o Bruno Tá aí Enquanto isso não acontece Aí nós temos o que? As campanhas Socialistas As ideias socialistas E fala Gente Vamos ser bonzinhos Tem uma família De cigano Que foi despejada Ali ontem Não sei se vocês viram Na rede social Aí Foi lá A prefeitura Camacra Derrubou os barracos Deles tudo lá E estão todos Numa tenda Lá na Águas Claras E estão passando Dificuldade das coisas Então seja Vamos ser solidários Vamos lá ajudar Um pouquinho Se você tem uma roupa Aí que não tá usando Leve essa roupa lá Tal Aí são ideias O que? De solidariedade Linkadas com o socialismo Né? Se fosse socialista De fato Nós não teríamos Mansões E casas pequenas Nós teríamos tudo Uma coisa padronizada No país E o governo Vigiaria essas coisas Tá claro isso, meninos? Nós temos que parar Por aqui Porque já passou Dois minutos Do seu tempo E vocês tem que ir Para outra aula Tá? Mas Prazer Revê-los mais uma vez E na quarta-feira Eu vou preparar Uma aula aqui Um pouco mais técnica No sentido de fatos históricos Da revolução industrial Tá? Aí vai ser uma coisa Mais técnica Aconteceu isso Aconteceu aquilo Aconteceu aquilo outro Algumas coisas Mais nesse sentido aí Porque essas duas aulas Foi meio que mais reflexiva Né? Pra gente pensar os conceitos Aí depois nós vamos ver Fatos mesmo Que ocorreu lá Lá no 1917 Ok? Boa tarde Tudo de bom pra vocês? Tchau, professor Bom final de semana Obrigado Tchau, professor Boa tarde, professor Boa tarde Tchau, professor Até a próxima aula Tchau, até mais Boa tarde, professor Boa tarde Eu só poderia mandar O link do blog